Eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Paulo e do pastor Elencio, nossa mão, do nosso coração. E assim ficou, quando ele grita, a gente vem com ele. Que Deus abençoe, também de uma roteana, né? A área de banho, né? Glória a Deus. Pelo trabalho que Deus fez ali, é o Senhor pelo ali na congregação, foi algo lindo. A juventude aqui, cadê os homens que estavam aqui ontem à noite? Cadê os homens? Eu quero ver vocês hoje também dando glória a Deus, aleluia. Os homens aqui, eles estão cheios, gente. Aleluia! Hoje a noite nós estivemos aqui navegando na mansão de Deus. É verdade, né? Isso é verdade, os homens, aplausos ao Senhor. Que me ajuda a Deus. Aleluia! Isso é que a juventude ontem era pronta e a noite também foi algo lindo. Deus sofreu um milagre, vi que os jovens navegando, tudo aquilo que não são de Deus. Coisa linda, ontem meia-noite, uma hora da manhã, não sabe eu tô envolvidos. Hoje pela manhã não fui diferente. Hoje pela manhã, quem tava pela manhã? Quem tava pela manhã? Quem recebeu a bênção de Deus pela manhã? Recebeu? Amém? O morro! Foi algo forte de Deus também. E nessa noite não será diferente. Eu louto ao Senhor por isso. O Senhor tem um corpo de um brejo aí que está, pela vida do meu esposo, que está aí me ajudando nessa grande obra e a perdoar a Deus. E nós sabemos que na nossa hora voa, mas eu quero deixar uma reflexão da palavra de Deus, da sua vida nessa noite. Deus tem algo especial na sua vida. Amém? Se coloque em pé, ajudam a gente comigo. E há na sua Bíblia, um salmo conhecido, mas que o Senhor tem falado no nosso coração. Salmo de número 37. Glória a Deus. Aleluia. Salmo de número 37. Louvado seja o nome do Senhor. Vem contra a palavra do Senhor. Salmo de número 37. Glória a Deus. Apenas o verso 5. Aleluia. Glória a Deus. Caralque 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele te fará. Aleluia. Repita pra você, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Repita isso, confia nele E ele É ele quem vai fazer Vou olhar, deixa aqui um pouquinho Na cadeira do banco E vira para essa pessoa Lindo, abençoada, a energia que está do seu lado A palavra que abre É para ele, entrega Confia O que ele vai fazer Agora diga para ele, Senhor, o que você precisa? Não precisa me contar Mas entrega para ele Confia nele O que ele vai fazer Se acredita nisso, se você é devido Ele está só o nosso irmão Porque se acredita nisso Só que nesse dia Ele está a falar Com sua melhora Eu estou convidando Encerrando o nome da Aleluia Eu estou amaldiando Porque Deus está neste lugar, amém? Vamos para o seu lugar Com gentileza, adorando E todas as vezes que você concordar Eu tenho medo Da glória a Deus Exalte o Senhor Todas as vezes que você concordar E você vai concordar Porque essa palavra É uma palavra de Deus Aleluia Eu estou perguntando ao Senhor O que o Senhor teria Para nós nesta noite Que a palavra é de Deus A palavra fala comigo E a palavra fala da igreja O Senhor fala do livro Dessa palavra muito forte Pela tarde o Senhor Falava no meu coração Falava na campanha Se eu perguntasse aqui nesta noite Todo mundo ia dizer Eu já empreenderia Eu já sei a igreja Só a mão A maioria aqui Já entregou a sua vida Eu sou grande Mas estamos vivendo Dias adversários E são difíceis E o Senhor está Contando nós A igreja Para fazer uma Decladeira Emprego Tem muita gente Mais ou menos Pastor Paulo Um dia Estou na igreja Outro dia Estou lá no tempo Tem muita gente Que mesmo Enquanto é um trabalho especial Eu participo Mas na hora Que eu apertar Dizimar De servir Obedecer Eu não vou O Senhor convida Nesta noite Nós que estamos aqui Para fazer uma verdadeira entrega Quando entregamos De verdade A nossa vida é diferente Quando nós entregamos O nosso caminho Ao Senhor Nós entregamos Por completo Todas as coisas Quando você olha Para alguém Que tem uma verdadeira Que fez Uma verdadeira entrega Você olha Para ele E vê uma verdadeira Diferência Encontramos muito Por aí Dizendo que já entregou Mas você olha Para ele E não vê o brilho Que nós só temos Para não nos lançar Aqui nesta noite E nós vemos Aquele brilho O signorante De quem pesa Entrega Ao Senhor É um signorante Do mito Ele pode estar lutando Ele pode estar em frente Você já notou Que tem que entender Que seja até depois Que você vê ele No caixão Você vê a diferença Entrega Até quando alguém Parte Alguém morre Você olha Para ele No caixão Você já viu Alguém com a verdade Mostra Ele estava lindo Você vive Já Você vive 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 Sabe Não quiser Que vê Alguém O caixão É alegria Mas tem um dia Que você olha Chega Chega O que você vê O que você vê É uma risada Igual da pastora Aqui nessa noite Hoje é uma risada Bem bonita Bem generada Assim A cantora Quem quer ver Tem um sorriso Quem quer ver Tem um glória a Deus E tem um glória a Deus E tem um glória a Deus Nós vamos ser com Deus Não tem muita gente Mais ou menos Irmãos Lá A cantora E Jesus Está voltando Não adianta Somente cantar São todos Nós que cantamos Não adianta Somente cantar Não adianta Somente dizer Que é pregador Porque a gente Está vendo Onde a igreja Porque o pastor Onde o pregador Se canta E tem muita gente Que até Pastor Pregador Obre E alguém Ele fala Por ele Eu não vou Mas quando eu olho Para a sua vida Você não está Que pulando Você está Que me confede Se for Eu não posso Que me confede Eu não posso Eu não vou Eu não quero Que isso Só quem está Lando no fogo Levante agora Eu quero te pedir Para olhar para ele Hoje Vamos olhar para ele Que nós Que fazemos Uma entrega maior Nessa noite A taxa De comandar Não aguenta Sua mão bem alta E fecha seus olhos Quando eu olho para ele Eu não vejo defeito Eu vejo perfeição Eu convençamos Uma passona Agora fica Eu sou meio Vida bem alta Assim Antes de viver No culto Eu pude olhar para ele Através da nossa conversa A pastora tem que se ir Eu queria a misericórdia O amor dele Quando a senhora Falava assim mesmo Um trago Um lixo Eu já investi em você Eu já cuidava de você Não porque você era aquele trago É porque ele já sabia O que Deus tinha A sua mão De lá pra frente É a minha E consegui olhar para ele Eu preciso olhar para ele Nessa semana Para você fazer uma entrega Verdadeira Me interrompá-la Não tem um mensagem Fala pai Até que eu fiquei Falei Fiquei mais Não tem um cara De vez em quando A nossa conversa De vez em quando Eu não vou enxá Mas hoje eu vou Entrega na minha vida O Senhor Pelo abaixão da Vandaia Ontem Eu me entrega Daquilo É esse diálogo Interente Nessa noite O Senhor O Senhor está procurando É triste Até que eu falo O Senhor Quer ser fina São dois Deus Eu estou aqui Tem uma paixão Amorados O inimicano Está lá O Senhor Onde já está Rolando uma larga Não tem verdadeira entrega Está dizendo Deus Eu estou aqui Eu quero ser fiel Eu quero obedecer A tua voz Tem entrega Em Ele Só onde tem A palma É o Senhor Bem forte Porque Deus É fiel Para cumprir A promessa E Deus Que é de novo A promessa Cabral Quantas vezes Nós falamos Eu digo Olha Eu vou estar aqui Os cantores Eu não sou Que lá Vem os cantores Pois amém Eles chegaram Um pouco atrasados Pela situação Do trânsito Quantas vezes Acontece assim Com a gente Mas poderia ter Algum entrevista E os cantores Não poderiam estar Às vezes Nós falamos Por alguma situação Às vezes Eu falo Tem um convite Em alguma situação Muito difícil Mas acontece um entrevista E nós não podemos Estar Mas Deus não Deus é fiel Aquilo que Ele prometeu Para você E não Para cumprir Deus não falha E não Para cumprir Aquilo que Ele te falou Só quem tem promessa Você tem que ir Que Deus Você tem que ir Eu estou vivendo Put Heights Deixa eu se Nice Tô vivendo Eu tô vivendo Ele me Vem pra ver, Senhor, vem pra mamar Porém, vem pra mim, vem pra sentir no nosso frio Vão pra fora, vem pra mim, vai proletar, vai cumprir Vai cumprir, vai pra mim, vai proletar Vem pra sentir no nosso frio Pra quem quer conquistar os nomes dos meus amores Ainda é a promessa de Deus A promessa de Deus é a presa de nós, legal Não se eu te lembro de nada, mesmo Lá pra nós, Jesus, irmão, lá na calçada Comigo, bebendo, comendo comendinhos, lá na calçada Eu posso ter perdido pra mim hoje, assim, drogas Eu só não usei drogas, eu vejo que a misericórdia Eu não entendo, eu entendo, sim É porque o Senhor acha que se eu tivesse entrado Aquele negócio, eu não saía E a cachaça foi um subebiado E o Senhor falou, não, não promete-se Eu vou te arragar, deixa Deus Eu vou te colocar pra sentar como príncipes E o Senhor dizia, eu vou colocar vocês em terras estranhas